Fala pessoal, eu sou o Kalil e bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, um vídeo de beta, de teste, de versão gratuita, antecipada, enfim, como vocês preferirem aí. Hoje, terça-feira, dia 24 de abril, quatro dias depois do lançamento de God of War, nem descansamos ainda e a Sony já vem com mais atrativos para furar nossa carteira, mano, pois é. Hoje vamos curtir a demonstração do jogo Detroit Become Human. Esse que é um jogo que há vários meses, anos, enfim, está sendo produzido, a gente tem ouvido falar muito e eu, particularmente, tenho grande expectativa positiva nesse jogo aí. Estou apostando bastante, até porque é um tema que todo mundo gosta de explorar, que é aquela questão dos androides, do robô, da inteligência artificial chegar a certo ponto, né, que poderão aí substituir, de fato, os seres humanos. A gente tem vários exemplos, né, no cinema, Exterminador do Futuro, Eu, Robô, enfim, é bem essa pegada mesmo e vamos ver como a Sony explorou isso junto do estúdio Quantic Dream. Hoje passei o dia lembrando, cara, que eu tinha que chegar em casa e instalar esse negócio e colocar aqui para compartilhar com vocês a minha experiência. Espero que vocês gostem. Se você está chegando agora e não conhece o meu canal, depois você dá uma espiada lá e gostando do conteúdo, se inscreva, beleza? Seja muito bem-vindo. Esse vídeo é um oferecimento dos jogateiros, uma galera federal do YouTube, né, gamers, no qual o link do canal de cada um vai estar na descrição do vídeo. Espia lá, beleza? Para, para, para de enrolar. Vamos que vamos. Antes, vamos dar uma olhadinha aqui nas opções. Aí, idiomas... Mano, tem idioma brasileiro. Então, o game é dublado, velho. Que massa. E já na demonstração, né, os caras deixaram dublado. Isso é muito legal. Beleza. Iniciar demo. Comprar não. Mais tarde. Experiente. Quero me concentrar na imersão. Com controles avançados, um desafio justo, onde erros podem causar a perda do personagem. Isso é legal. Ou casual. Quer se concentrar mais na história e controles simples, né? Bom, se já indica aqui para a gente deixar no experiente, é porque é mais interessante, né? Qualquer falha aí, a gente pode ferrar com a porra toda. Então, vamos deixar na dificuldade experiente. Eu acho que é isso aqui que os desenvolvedores, né, querem que a gente teste. Então, vamos de experiente. Manter a alteração. Ok. E vamos lá. 2038. Esse é o androide, um dos protagonistas, né? Pelo que eu pude entender, essa é a primeira missão do jogo oficial. E eles disponibilizaram para a gente poder fazer aí a demonstração, né? E os androides, cara, eles estão num nível, assim, de inteligência artificial e de designer, né? Absurdos. A única diferença, né? Onde você percebe... Deixa eu ver isso aqui. Pegar. A única diferença deles para os humanos é esse símbolo, né? Aqui na fronte, onde você percebe que o cara é um androide. Por causa da luzinha ali, olha lá. Cara, é tudo dublado, mano. Tudo legendado, tudo traduzido. Demais, cara. Da Sony a gente não poderia esperar menos, né? Então, e essa missão está tendo um androide aí que quer matar uma menina. E nós somos o negociador enviado para tratar o caso. Por favor, salva a minha menina. Que? Vocês enviaram um androide? Senhora, vamos. Está na hora. Não façam isso. Vocês... Por que não enviam uma pessoa de verdade? Não tem essa coisa em morrer nela. Quer essa coisa longe da minha filha. Isso aí tem o louco de mulher. Cara, que dublagem. Perfeito. É, aqui a gente consegue ver qual o objetivo, né? Então, a gente tem que ir lá e conversar com o capitão. Pronta pra agir, é só dar ordem. Merda. Não dá pra acreditar. Capitão Allen? Meu nome é Connor. Sou o androide enviado da Cyberlife. Tá atirando em tudo que se mexe. Já acertou dois dos meus homens. Dá pra acertar ele, mas ele tá na beirada do terraço. Se ele cair, ela também cai. Aqui já começam as opções. Vamos escolher nome. Código de desativação. Já tentou desativar com o código? É claro que tentamos. Olha só. O que importa é salvar a menina. Ou você dá um jeito nessa porra de androide, ou eu vou dar. Ah, que legal. Aparece a porcentagem de avanço, né? Entenda o que aconteceu e salve a refém a todo custo. Então, vamos dar uma fuçada aqui. Esse jogo, galera, é aquele tipo de jogo, tipo Until Dawn, tá ligado? Onde você define o rumo da história. Isso que é o bang do negócio, entendeu? A diversão do negócio. Quem já jogou jogos desse tipo, sabe o quão é divertido você ter o poder de definir o resultado final do game. E esse jogo é o que nos traz. Aqui a gente entrou no quarto da menina. A criança não ouviu os tiros. Ela estava de fone. Então, a gente vai ter que investigar tudo. Olha lá. E vai aumentando as chances de sucesso em resolver o caso. Deslize o dedo no touchpad para interagir. Beleza. Já descobrimos o nome do cara. Do Android, né? Que está fazendo a ruaça aí. É o Daniel. Você desbloqueou um diálogo ou uma ação. Olha que legal. Conforme a gente vai explorando, né? Nós vamos desbloqueando aí falas, né? Ou como mostrou ali, ações que vai nos ajudar ou ferrar com a missão quando formos aí interagir de fato com o inimigo lá na frente. Saia daqui! 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 O que tem que fazer aqui, meu? Um de dois... Ah, aqui. Ah lá, é possível reconstruir a cena. Ah, e conforme a reconstrução, nós vamos entendendo e liberando ações também. Já entendemos aqui que o Android pegou a arma do pai para cometer o crime. Beleza. Isso vai aumentando as informações encontradas, que vai nos ajudar na interação com o Android no final. Caramba. Aqui eu acho que não tem nada, né? Só para olhar mesmo. Banheiro? Não tem nada. Não tem nada. Banheiro? Nosso nível ainda está baixo, cara. Está a 57%. Será que tem mais coisa para a gente olhar aqui no quarto da menina? Pelo jeito, não. Só tinha o fone mesmo e o... O touchpad dela lá. Ah, esse aqui deve ser o pai da menina, né? Rinho direito perfurado. Não faz nada? Acho que não faz nada. Hemorragia no lobo inferior do pulmão. Hemorragia interna. Caramba. Ferroco, cara. Falecido. John Phillips. O pai estava segurando algo. Acho que é só, né? Ele estava segurando esse negócio aqui. Mas não tem interação. Outra coisa. Vocês estão percebendo o gráfico desse negócio? Deixa na hora que aparecer o rosto do personagem bem próximo, meu. Cara, impressionante. É nível Sony mesmo. Muito bom. Esse foi o primeiro policial que chegou aqui no local. Fala. Fala, Beta. Fala. Seg otte... Fala. 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 Tá, o cara tomou um tiro Mas aqui nesse amarelinho Não tem nada Provavelmente não Tem mais nada Essa é uma época em que os androides Eles são construídos Pra ajudar os seres humanos Nas tarefas diárias, né? Caramba Não silenciar Não mexe Não tem interação Não mexe Mesmo eu colocando pra cima Não vai Bom Ah, não vai mesmo É, vamos lá Melhor a gente ir A gente já tem o nome do cara Oi Daniel Meu nome é Connor Como sabe o meu nome? Sei de várias coisas sobre você Vim tirar você dessa situação Nossa, mano Divergente instável Vamos usar Empatia Eu sou um androide Igual a você Sei como está se sentindo Eu sou um androide Você está com eles Por favor, me ajuda Não consegue entender Como eu me sinto Eu sei que a Eve e você Eram apegados Você acha que te enganaram Mas ela não errou com você Ela mentiu pra mim Eu achei que ela me amasse Mas eu estava errado Ela é igualzinha aos outros humanos Daniel, não Mano, vocês estão notando, cara Os androides A inteligência artificial permite sentimento, cara Eu sei que não é sua culpa Essas emoções que está sentindo São só erros no seu software Não Não é minha culpa Eu não queria isso Eu amava eles Entende? Mas eu não era ninguém Sou um escravo Pra obedecer ordens Eles sentem Mágoa Rancor Ódio Você está bem, Emma? Por favor, me ajudem Não quero morrer Não quero morrer Ninguém aqui vai morrer Fica calma E no final tudo vai dar certo Já pensou viver Numa época assim, cara? Que doido Eu não aguento mais esse barulho Esse helicóptero tem que sair daqui agora É típico, né? Os androides Eles se voltarem contra os humanos Na ficção científica E já pensou? Se o negócio avançar A esse ponto mesmo, cara Quem garante que não? Eu fiz o que você queria Ah, não sei se vocês estão percebendo Mas eu estou fazendo de tudo Pra ganhar a empatia do cara A confiança dele E eu prometo que tudo vai acabar bem Quero meu caminho livre E eu quero um carro Quando eu estiver fora da cidade Eu solto ela Isso é impossível, Daniel Deixe a garota ir E prometo que não vão te ferir Eu não quero morrer Você não vai morrer A gente só vai conversar Nada vai acontecer com você Eu te prometo Passei minha vida inteira Seguindo ordens Agora é minha vez de decidir Olha esse gráfico Olha esse gráfico Eita, mano X, 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 X Corre, nego Putz Caramba Opa, maluco Mano, ele se sacrificou Meu Deus Que louco Missão cumprida Cara, e como vocês viram Esse jogo Ele é uma brincadeira de ações Uma palavra Uma ação errada Tem uma consequência Significativa no final Caramba Caramba Muito legal A demo é bem curtinha Vocês estão vendo aí Este é o diagrama da cena Aqui você analisa os caminhos Que já percorreu Os caminhos a serem explorados E as possibilidades Que você já desbloqueou Então nessa tarefa aqui Olha lá Tem uma grade Uma árvore Que vai mostrando tudo O que levou A O Connor Ter saltado Para salvar a menina E depois disso O jogo Ele faz o que? Bom, não sei se no jogo Oficial A versão final Vamos conseguir fazer isso Mas aqui na demo Né? Olha só Analisem aí Tudo que eu vi Tem coisas que eu não vi Vou ter que desbloquear Então O que eu estava falando E aqui na demo É possível Você Refazer A mesma missão A mesma tarefa Né? Para tentar escolher Para tentar escolher Um caminho diferente Divergente E é claro Obviamente Que eu fiz Alguns outros Finais alternativos Né? E até peguei Mais o jeito Do jogo E o que eu tinha Que fazer Para conseguir A maior confiança Com o Android Divergente Saca só Nessa versão Nessa segunda vez Né? Eu já explorei Um pouco mais A casa Coletei Algumas outras Informações Que eu não havia Coletado Olha lá A refém Pode estar ferida Aqui encontrei Sangue Óleo Sei lá Do robô O robô Também Tá ferido Até ajudei Tentei né? Ajudar o policial Que tava ferido Aquela hora Ele tá sangrando Se não o levarmos A um hospital Ele vai morrer Todos os humanos Um dia vão morrer Que diferença faz Esse aí morrer agora? Eu vou fazer Um torniquete Eu posso ignorar Ou obedecer Nesse caso Ignorei Vou aumentando A credibilidade Com o cara Posso enfurecer O cara também Não tem saída Daniel O que você fez É muito sério A única coisa Que pode fazer agora É parar de tirar Vidas inocentes Posso ser sincero Não depende de você Eu que decido Como acaba Eu morro Ela morre Ouviu bem? E Obviamente Enfurecendo o cara Tenho consequências Nesse cenário Nem o nome do cara Eu peguei Fui lá Sem informação Nenhuma Lembra do policial? Dessa vez Eu ajudei Não pode me matar Eu não estou vivo O cara vai ficando Mais pistola E no final Outra consequência Mais uma vez Eu me sacrifico Dessa vez Quando eu estava Investigando o corpo Do pai Eu girei Com a câmera Olha lá E lembra aquela parte Amarela? Olha lá Mostrou pra gente Agora A cena mais completa Então eu entendi Que conforme Eu estou analisando Eu tenho que Dar um 360 No lugar Pra ver Todo o ambiente E com isso Olha o que a gente descobriu Aquele cara Ele já estava Pra ser substituído Então ele ficou Magoado Por isso Pegou o pai Fazendo essa compra Do novo modelo De androide E surtou Se lembram também Do policial Então Quando eu descobri Que O que tinha que fazer Lá no corpo do pai Também Dei um 360 Nessa cena E olha lá Vimos que a menina Testemunhou A morte do policial E o policial Que atirou No robô Beleza Agora o melhor Da descoberta Olha ali no canto Uma arma Velho Vamos pegar E tanto A coleta Da arma Quanto lá Atrás Aquela informação Que descobrimos No laptop Do pai Lá No No iPad Dele lá Abriram Um novo Leque De ações E falas Pra interagir Com o inimigo Lá na frente Agora podemos usar a arma E agora Daniel É isso aqui Que você queria Você mentiu pra mim Você mentiu pra mim O final dessa história Depende de você Faça a escolha certa Daniel Consequência Eu não queria isso Não Você não me deu escolha Sem escolha Muito foda Não é não E por fim Essa que eu achei A mais interessante A mais fodona Coisa linda Coisa linda Tem mais um final Mas eu não vou colocar aqui Porque eu quero que vocês Meu Vai lá Faz o download O download é pequeno E vale muito a pena Você jogar E conhecer um pouquinho mais Da jogabilidade em si Testar mesmo ali No calor da coisa Então é isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado Esse é um jogo Que compra certeira Ele está pra lançar No próximo mês Mês de maio Dia 25 Se eu não me engano E a carteira Já começa a sangrar Antes do tempo Então pessoal Se você gostou Não esqueça de avaliar o vídeo E comentar também Se você vai ou não Comprar isso aí Se você é novo no canal Seja muito bem-vindo Vai lá Se inscreva Marca o sininho Pra receber as notificações E vem com a gente Beleza? Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Valeu! Meu nome é Marcos Meu nome é Conor E esse é nosso Spray E esse é nosso